Música Olá, estamos com você mais um momento, mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós vamos abrir a Palavra de Deus num dos Evangelhos que fala muito sobre o nascimento de Jesus. Vamos falar sobre cumprindo o grande plano de Deus. Em Lucas capítulo 1, Deus escolhe pessoas. Uma delas, um casal, João e sua esposa Isabel, que eram os pais de João Batista, que veio antes de Jesus, que abriu o caminho. E aí no mesmo capítulo está ali também registrado a história de Maria, a mãe de Jesus aqui na Terra. Uma mulher escolhida como eu e você, humana, como nós. Uma mulher que amava Deus e ela foi então, claro, agraciada, favorecida para cumprir este propósito, para cumprir este plano. Então este é o nosso tema de hoje, cumprindo o grande plano de Deus. Hoje Deus continua tendo planos bons. E Ele conta com você e comigo para nós realizarmos, desenvolvermos, cumprirmos esses planos, esses projetos. Nós estamos hoje dando sequência ao que nós começamos ontem sobre o Natal. Essa agora, essa semana e a próxima, nós estaremos celebrando aqui no Ministério Abrindo a Bíblia o fato de que Jesus veio. Muitas polêmicas estão em torno deste assunto, porque se deve, não deve, não importa a data, o que importa é que Jesus veio. A Bíblia diz que Ele veio. E nós vamos falar sobre essa vinda. Falar que Ele se encarnou, tornou-se carne, veio como um bebê, como um humano, como uma pessoa que tem carne e osso, pele, sabe, que sente dor, que sente tudo que nós sentimos. É assim que Jesus veio. E Ele veio cumprir o grande plano de Deus. Natal é isso. Natal é Jesus. Natal é Jesus cumprindo o grande plano do Pai. Ele nasceu, mas já nasceu com uma missão. Nasceu para já encarar uma cruz. Nasceu para morrer. Ele nasceu para viver a sua vida na Terra durante 33 anos. Ele, na realidade, 3 anos foram os anos de ministério, realmente, que Ele começou. e Ele atuou, curou, libertou. Ele fez grandes coisas enquanto Ele andou, percorreu esta terra. E Ele veio, nasceu, e Ele morreu numa cruz. por você e por mim. Isso é cumprir o grande plano de Deus. Então hoje vamos ver, nesse contexto do Natal, em Lucas capítulo 1, sobre este fato, sobre esta verdade, que não tem como nós falarmos, ah, será que o Natal existe? Natal é Jesus. e Jesus existe. E a palavra dEle declara. Então nós estamos sendo bíblicos e coerentes dentro das escrituras da palavra. Ontem eu fiz um pequeno equívoco, dizendo que todos os evangelhos relatam o nascimento. Na verdade, Mateus e Lucas são mais criteriosos. Marcos não há um registro. Já mostra o ministério de Jesus. Não fala tanto do nascimento. E João fala de Jesus, mas de uma maneira diferente. Não fala da manjedoura, não fala ali da estrebaria. Fala de Jesus como o verbo de Deus. A palavra, que no grego significa logos. A palavra de Deus revelada. Só para a gente esclarecer aqui nosso pequeno equívoco de ontem. Hoje, então, estaremos falando sobre o grande propósito de Deus que Ele tem e que Ele desenvolveu e que Ele nos deu o grande plano que Jesus Ele veio para cumprir, para nos salvar. Amém? Ele nasceu para nos salvar. Nasceu para morrer numa cruz por nós. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. E Adan, Igreja Abençoada. Na tua tela, você vai ver todo o contato, o site, para você poder acessar e conhecer um pouquinho melhor esta igreja atuante e abençoadora. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas e do Instituto de Educação Boas Novas. Dois órgãos, instrumentos vitais desta igreja que abençoam vidas. E este programa também é um oferecimento de todos os mantenedores, aqueles que especificamente estão aqui abençoando o Ministério Abrindo a Bíblia. Você está fazendo o possível. Eu quero, neste final de ano, lhe agradecer pela tua fidelidade a Deus, abençoando este Ministério, abençoando aqui o Abrindo a Bíblia com a tua oferta voluntária. Que o Senhor lhe recompense e lhe abençoe. Você vai ver na tua tela aí um número e esse número é para você ligar para nós, fazer contato conosco. Nós vamos atender não a minha pessoa porque eu estarei aqui ministrando, mas é uma equipe, são pessoas que amam a Deus que vão atender você com carinho e vão pegar aí o teu nome, a tua causa e nós vamos aqui nesta mesa juntos, sentados aqui levantar um clamor a Deus pela tua vida, a tua necessidade, a tua causa. Tá bom? Daqui a pouco mais nós vamos fazer isso no final desse programa, mas para que isso aconteça você já deve agora ligar, tá bom? O número está aí, você pode ligar para nós orarmos com você no final do programa, tá bom? Nosso tema já foi falado, estamos em Lucas capítulo 1º. Eu gostaria de convidar você a abrir tua Bíblia comigo nesta passagem que fala sobre o nascimento de Jesus. É isso que significa Natal. Natal ele nós presenteamos porque nós fomos presenteados com o maior presente que Deus deu à humanidade que é Jesus. Por isso que você troca presente de Natal porque nós recebemos o maior presente. Nós somos receptores de tanta de tão grande dádiva que é Jesus. Amém? Ele é o significado, ele é a razão, o motivo de nós celebrarmos o Natal. Jesus veio para cumprir o grande plano de Deus. Eu vou agora para um breve intervalo, minha Bíblia já está aqui aberta em Lucas capítulo 1º e nós vamos estudar um pouco sobre essa passagem. Eu aguardo você e daqui a pouco mais nós voltamos. bem, estamos de volta com você nesse momento. Estou aqui olhando a palavra que hoje Deus tem para nós e nós vamos falar sobre esse tema cumprindo o grande plano de Deus. Quando Maria fala em Lucas capítulo 1 tem um versículo aqui que é o versículo 38 ela diz assim Aqui está a serva do Senhor Aqui estou eu, Senhor Eis-me aqui Cumpre em mim o teu querer o teu plano o teu propósito É muito linda essa atitude É muito tremendo a atitude de Maria fundamental neste plano que Deus tinha para enviar Jesus Foi necessário a presença é necessário o papel de uma mulher porque é a mulher que gera filhos não é? Ela que traz a luz ela que coloca ali está dentro do ventre dela ela que é a geradora de vida ela que fica ali nove meses com o bebê dentro de si mesma para poder então trazer essa criança a dar a luz a ela e Maria foi escolhida por Deus Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa passagem não somente nessa história verídica neste momento onde nós estamos celebrando já o Natal 2015 está chegando ao fim passou rápido tantas coisas aconteceram coisas que nos fizeram crescer coisas que nos aproximaram mais de Deus e todas essas coisas cooperaram para o nosso bem mas nós estamos firmes e fortes você chegou até dezembro chegou até o final deste ano para você que falou ai não sei se eu vou conseguir chegar até o final deste ano não sei se eu vou conseguir vencer não sei se eu vou conseguir sabe ter vitória você chegou você está aqui Deus lhe trouxe até esse final porque ele tem um ano abençoado pela frente que é o ano de 2016 que está já chegando estamos já na metade de dezembro e daqui a pouco mais estaremos chegando em janeiro de 2016 mas até aqui nos ajudou o Senhor até aqui Deus tem sido fiel e assim como Deus foi fiel a essas pessoas que são verdadeiras que existiram que foram pessoas que escolhidas por Deus para desenvolver esse grande plano não é? Deus tinha um plano mas ele precisou de uma pessoa assim como hoje Deus tem um plano ele precisa de você e de mim de pessoas para desenvolver esse plano ele precisou de Maria mas antes nós entrarmos aqui na história dela propriamente vamos ser fiéis aqui ao texto porque o texto começa com um casal não começa com a história de Maria diretamente fala aqui de um homem chamado Zacarias que era um servo de Deus aqui fala ele era um homem sacerdote chamado Zacarias e ele era da família de Abias ali de sacerdotes sua mulher também chamava-se Isabel e ela vinha da linhagem de Arão uma mulher temente a Deus e um homem temente a Deus ambos eram justos diante de Deus é o que a Bíblia diz preste atenção nessa história olha só ambos eram justos diante de Deus vivendo irrepreensivelmente em todas em todos os preceitos e mandamentos do Senhor eram obedientes na palavra não era aquele crente que estava na igreja mas depois quando saia fazia outra coisa não eles viviam uma vida reta no tabernáculo não é na casa do Senhor e fora dela em todos os momentos João Batista perdão Zacarias e Isabel que eram os pais de João Batista eles tinham uma vida irrepreensível é o que a Bíblia fala está aqui Lucas capítulo 1 se você puder abrir tua Bíblia comigo no versículo 6 ambos eram justos diante de Deus vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor e não tinham filhos porque Isabel era estéreo sendo eles avançados em dias interessante isso você entender esse fato aqui eles ela era estéreo havia esterilidade na vida desse casal havia uma certa escassez havia uma falta de vida no lar deles porque não tinham filhos olha só eu enumerei aqui algumas coisas que acontecia aqui no lar desse casal esterilidade que pode ser traduzida como um deserto numa área da vida deles havia um deserto havia escassez havia falta havia um vazio e muitas pessoas fazem uma leitura equivocada e poderiam pensar o que que estava errado na vida de Isabel e de Zacarias porque eles não tinham um filho eles não tinham a plenitude talvez no lar que eles queriam ah é porque Deus estava retaliando castigando porque eles tinham feito algo errado porque eles estavam em pecado ou porque desobedeceram ou porque o pai dele ou a mãe dela alguém nada disso é bom a gente entender essa passagem hoje para entender que mesmo na vida do servo de Deus de pessoas que Deus fala serem justas pessoas vivendo irrepreensivelmente diante de Deus com os preceitos e mandamentos do Senhor passando por momentos de deserto de esterilidade de falta de vazio você está entendendo? não por causa de pecado eles tinham o favor de Deus Deus amava eles obedientes a Deus mas passaram por momentos de escassez isso é bom para a gente entender para calar a boca de muitas pessoas que falam ah está passando por aquilo porque pecou está passando não o servo de Deus também passa por desertos o servo de Deus também passa o justo a Bíblia fala viverá pela fé passa por vazio passa por esterilidade que é o caso de Zacarias e Isabel um casal justo irrepreensível que amava a Deus vivia para Deus obedecia a Deus mas viveram esterilidade em suas vidas interessante a gente entender isso hoje para a gente entender que mesmo nós vivendo para Deus obedientes a Deus fiéis a Deus seremos provados por Deus passaremos por provas passaremos por desertos passaremos por algum alguma área da nossa vida aqui foi na área do lar de filhos mas quem sabe você está passando por uma esterilidade nas suas finanças quem sabe nas suas emoções em outra área da sua vida e você pode estar pensando o que eu fiz para Deus me castigar se você está andando com Deus obedecendo Deus fiel a Deus não é por causa de pecado é porque Deus tem planos e aqui Deus tinha um plano porque essa história não termina assim não termina em esterilidade ela começou muitos anos a Bíblia fala registra que tinham não tinham filhos eram esteros sendo eles avançados em dias quer dizer já tinham uma certa idade a vida toda havia essa esterilidade na vida deles eram fiéis a Deus Deus os amava mas havia esterilidade nessa área até uma certa idade e não eram novinhos mais eram já de uma certa idade mas certo dia um anjo quando este homem que era sacerdote estava no lugar certo na casa do Senhor e lá na casa do Senhor na igreja no templo no tabernáculo ali onde ele estava Deus envia um anjo para dizer algo muito forte para Zacarias e ele fala o seguinte olha só ele estava ali apareceu um anjo e Zacarias turbou-se ficou com medo ficou preocupado e o ângelo falou Zacarias para de ter medo não temas porque sua oração foi ouvida ele já havia pedido a Deus um filho havia pedido a Deus um filho a Isabel a tua mulher vai dar luz a um filho e a quem darás o nome de João e em ti haverá prazer prazer e alegria e muitos vão regozijar com o nascimento desse bebê do João que é o João Batista e Deus está falando olha haverá prazer e alegria porque até então haveria havia esterilidade havia vazio havia falta faltava algo naquele lar e Deus estava falando eu vou trazer o que está faltando hoje Deus está falando com você onde houve esterilidade onde houve um vazio onde houve por um tempo a falta Deus vai trazer e cumprir a palavra dele e não será estéreo esta área onde por um tempo você foi estéreo é esta a verdade dessa história durante muitos anos havia esterilidade e o anjo vem e diz não haverá mais pelo contrário aonde havia escassez tristeza vazio vai ter olha só as palavras que ele usa haverá prazer e alegria pois ele será grande diante do Senhor não beberá vinho nem bebida forte ele será cheio será cheio do Espírito Santo já no ventre materno já no ventre de Isabel ele vai ser alguém já cheio de Deus e ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor ele vai diante do Senhor no Espírito e poder de Elias sabe ele vai vir antes de quem de que Senhor é esse de Jesus Jesus viria mas antes viria João Batista pra abrir o caminho ele era o precursor viria antes abrir o caminho para o Senhor e Deus fala aqui ele será e adiante no Espírito e poder de Elias com aquela com aquela mesma unção que o profeta Elias do fogo tinha assim seria João Batista para converter o coração dos pais aos filhos converter os desobedientes fazer coisas tremendas e para o Senhor habilitar para o Senhor um povo preparado preparar o caminho para Jesus mas sabe o que aconteceu Zacarias perguntou mas como é que pode eu sou velho olha pra mim olha minha idade como é que eu vou ter um filho e aí quando ele fala assim para o anjo o anjo falou olha eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e eu fui enviado pra falar essas palavras boas pra você boas novas não é minha ideia eu sou só um emissário eu sou um enviado eu sou um anjo porque essa missão esse propósito é de Deus Deus é que tem esse plano pra você cumprir mas como Zacarias meio que duvidou o anjo fala toda a vida você vai ficar mudo e você vai poder falar até o dia que essas coisas vão acontecer até o dia que o bebê nascer sabe por quê? porque você não acreditou nas minhas palavras os quais a seu tempo se cumprirão e é isso que acontece Zacarias fica mudinho quando ele sai daquele templo ele queria falar mas não podia aí tinha que escrever no pedaço de papel porque ele ficou mudo nove meses até o bebê nascer ou mais porque até então ela não estava grávida ainda mas tem uma palavra forte sobre isso aqui eu não vou dizer que seja isso porque a Bíblia não fala isso mas é só um pensamento que eu estava lendo num livro sobre as promessas de Deus e aqui foi dada uma promessa para João Batista você vai ter um filho esse filho vai ser grande mas ele duvidou dessa promessa e muitas vezes nós temos que ter cuidado com a nossa boca será que Deus pode? será que ele vai? mas é grande demais e é isso que ele começou a falar ele começou a duvidar e aí esse comentarista não estou dizendo que isso é verdade porque não está na Bíblia é só uma conjecturação de um comentário de um homem de Deus que é um pastor que escreve muitos comentários e lê muito a Bíblia e fala o seguinte que na ótica dele ele pensa que esse anjo fez a coisa que Deus fez aquilo realmente calou esse homem fechou a boca dele porque já não creu no começo imagina durante a gestação durante aquele tempo todo ele ia talvez proferir palavras de dúvida palavras de medo de incerteza será? sabe que vai ter? não vai? e quando Deus tem algo pra nós a pior coisa que pode acontecer é quando a gente começa a falar será? será que pode? será que Deus vai? quando Deus fala Deus cumpre e o nosso a nossa missão é confiar naquilo que Deus falou e talvez ele estaria ali duvidando e palavras tem poder e as palavras de Zacarias iriam talvez influenciar de uma maneira negativa então ali já pra acabar com tudo foi fechada a boca dele isso é uma conjecturação não sei o que não estou dizendo o que aconteceu mas pode ter sido isso está entendendo? e aqui fechou mesmo só depois que nasceu o filho ele escreveu no papel porque todo mundo perguntou como é que vai ser o nome dele mas aí quando ele falou João todo mundo ficou assustado mas não tem João na família tem Zacarias tem outros nomes quem? por que João? mas aí ele falou porque Deus havia falado o anjo havia falado João Batista João será o nome dele e foi isso veio João mas olha só quando Isabel estava seis meses grávida seis meses nesse meio tempo enquanto ela estava na cidade dela estava grávida também de um bebê a sua parente Maria estava sendo visitada por um anjo e um anjo veio para ela também olha aí a coisa tremenda assim como um anjo veio emissário do Altíssimo para falar uma palavra de vida para esse casal Zacarias e Isabel falando que nasceria um filho João um anjo também foi aqui visitar uma mulher chamada Maria e era também o anjo Gabriel enviado da parte de Deus numa cidade chamada Nazaré lá na Galiléia na Galiléia né era uma cidade pequenininha e ele chega para ela e ele fala para ela favorecida o Senhor é contigo e ela ouvir essas palavras perturbou-se e pôs-se a pensar por que que esse anjo está me chamando de favorecida e ela é uma mulher esperta inteligente ela pensou por que que eu sou favorecida por que que um anjo veio para mim e por que ele está dizendo estas palavras é o que a Bíblia diz ela se perturbou ela ficou perplexa ela ficou um pouco assim assustada quem sabe com esta vinda deste ser sobrenatural né que era um anjo mas o anjo disse para ela Maria não fica com medo não não fica perturbada não não fica perplexa não perdão não temas porque você achou graça diante de Deus Deus olhou para você e a tua vida sabe Deus achou assim graça a graça a tua maneira de ser Deus te escolheu por por você por você ser essa adoradora essa mulher íntegra essa mulher voltada a ele obediente a ele você é favorecida você é escolhida sabe o anjo disse Maria não temas porque você achou graça diante de Deus e isso que você vai conceber e você vai dar luz a um filho a quem chamará o nome de Jesus e este será grande ele ser chamado filho do altíssimo Deus o senhor lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre e sobre a casa de Jacó o seu reinado não terá fim jamais então disse Maria ao anjo como que vai acontecer isso eu não tenho nenhuma relação com nenhum homem porque para ter filho tem que ter uma relação não é tem que ter ali o óvulo o esperma tem que ter toda aquela concepção dentro do útero de uma vida com a participação de um homem e de uma mulher e eu não conheço nenhum homem eu sou virgem respondeu o anjo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai lhe envolver com a sua sombra por isso também o ente santo que vai nascer que está para nascer será chamado filho de Deus porque não vai ser essa concepção que você está pensando Maria de um homem de mulher o Espírito de Deus virá sobre ti e uma virgem concederá isso é o maior milagre que existe né uma virgem ser mãe e Deus escolheu escolheu esta mulher uma mulher como você e eu humana esses dias alguém me perguntou e eu não estou aqui desfavorecendo e nem falando dessa mulher querida estou aqui até honrando Maria mas como uma pessoa mas alguém me perguntou o seguinte por que vocês não veneram Maria porque ela não está na trindade é Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo se tivesse ela ali não é mas não está nós veneramos Deus e a Bíblia fala adorará o Senhor teu Deus e somente a ele Jesus é Deus o Espírito Santo é Deus a trindade então nós podemos entender aqui que ela cumpriu um grande plano e nós amamos e honramos ela e ela está aqui na história a Bíblia relata e fala não somente aqui no começo mas lá na vida de Jesus como já crescido depois que ele morreu no Pentecoste está a figura dela está a presença dela como uma mulher humana que cumpriu o plano de Deus amém e aqui ela fez isso ela obedeceu e hoje nós queremos entender algo quero que você entenda algo sobre esta pessoa algumas características que nós temos que aprender com Maria temos que aprender três coisas que eu coloquei aqui e nós vamos estar falando sobre elas no próximo bloco Maria creu ela confiou teve fé porque se ela não tivesse crido naquele anjo ela podia ter falado sabe uma coisa isso aqui é muito mirabolante isso aí é um plano muito doido muito complicado ache o outro mas ela creu ela falou seja cumprido em mim pode cumprir ela creu segunda coisa ela foi disponível estou aqui eis-me aqui pode cumprir-me terceiro ela foi obediente ela obedeceu então nós vamos falar no próximo bloco sobre esses três ingredientes mas antes de nós entrarmos nessa passagem aqui nesse pedaço aqui e já terminando esse bloco a gente vai dar uma paradinha eu acho tão lindo aqui quando o anjo fala pra ela todas as coisas aqui está sua serva ela fala pode cumprir em mim tudo que você todos os planos estou aqui naqueles dias dispondo-se Maria olha só que tremendo já aqui no versículo 39 abre tua bíblia Lucas 1 39 Maria foi apressadamente a região das montanhas a cidade de Judá porque ela foi visitar a sua parenta a sua parente que era Isabel esposa de Zacarias aqueles que eram o pai de João Isabel estava seis meses de grávida em três meses ela daria a luz porque a gestação é nove então em seis meses de gravidez Maria foi lá para assistir a sua parente ajudá-la até que nascesse o bebê de Isabel olha que lindo esse pensamento porque se ela foi a favorecida se ela foi a escolhida ela podia pensar o mundo gira em volta de mim agora todos vão me paparicar vão me servir eu vou ser a mãe do Altíssimo eu sou a tal mas não foi esse o pensamento de Maria ela foi servir Isabel ela deixou os panos dela de conceber não é? estava ali já falando olha eu fui escolhida eu vou conceber e em vez de ficar pensando eu tenho que ficar agora descansando eu tenho que ficar aqui cuidando de mim todos vão parar porque eu sou a tal não ela foi lá servir a sua parente ajudar quem sabe lavar louça lavar roupa cuidar da casa cuidar da sua parente nos últimos meses da gravidez de Isabel Maria estava presente servindo ajudando amparando auxiliando tremendo esse pensamento né? essa atitude despojada de servir porque ela estava na condição de ser servida de ser amparada de ser ajudada deixou de lado a si mesma para ajudar a sua parente Isabel vamos para um pequeno intervalo é muito grande essa palavra é muito tremenda muitas verdades estão aqui e que servem para nós hoje que são exemplos para nós não fugindo do nosso tema que está aqui nós hoje estamos falando sobre cumprir o grande plano o grande propósito de Deus Jesus ele veio para cumprir esse plano e para que ele viesse pessoas envolvidas nessa história precisavam também obedecer a Deus para cumprir o plano dele como Isabel como João como Zacarias assim como Maria e José também assim como você e eu também seremos obedientes aquilo que Deus tem para nós amém? nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar com você daqui a pouco mais nesse capítulo um de Lucas falando sobre esta vinda sobre Jesus sobre Natal daqui a pouco mais nós voltamos bem estamos de volta com você hoje nós temos uma palavra tremenda de Deus para o teu coração sobre o Natal falando sobre o nascimento de Jesus sobre a importância de cumprirmos o propósito de Deus Jesus cumpriu esse grande propósito mas no nascimento de Jesus muitas pessoas estavam envolvidas e elas também cumpriram o propósito de Deus para a vida delas nesse grande plano no plano de trazer ao mundo Deus Deus encarnou-se Deus veio como um homem veio como um bebezinho veio como humano e teve que ter a participação de pessoas que estariam dispostas a cumprir este grande plano é interessante essa história é uma história verídica e aqui nós vamos ver na vida de Maria três características a primeira delas é fé Maria acreditou naquilo que o anjo falou para ela ela teve fé em Deus ela não duvidou ela não sabe foi para trás temerosa assim meia duvidosa pedindo talvez uma prova não a Bíblia diz que ela creu a importância quando Deus chama você escolhe você para cumprir um propósito é você crer ter fé naquele Deus que está lhe chamando para cumprir o plano que ele tem para a tua vida aqui nessa história Maria foi fundamental ela precisava crer nas palavras que o anjo que eram palavras de Deus mas o anjo estava falando essas palavras como um emissário de Deus tudo começa com a nossa fé em Deus se nós não crermos naquilo que Deus está nos falando no plano que ele está nos mostrando como é que nós podemos cumprir se nós não acreditarmos se não a fé a a a a a atitude de incredulidade a atitude de falta de fé de dúvida ela faz com que esse milagre essa esse plano não seja cumprido na nossa vida se nós falarmos não posso não tem jeito não como por isso que Deus fala pra esta mulher algo muito tremendo porque no meio desse momento onde ele está falando pra ela olha eu tenho aqui pra você você vai conceber você tem um plano tremendo e aí ele diz aqui pra ela olha Isabel a tua parenta aquela parente tua igualmente concebeu um filho na sua velhice sendo esta já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo o anjo falou pra ela você acha que Maria não sabia da parente dela ela sabe porque parente sabe problema de parente todo parente sabe de uma cunhada de uma irmã os problemas da família e com certeza Maria conhecia bem a sua parente Isabel e sabia que Isabel era estéreo e não tinha filho ela conhecia sua parente aí o anjo fala sabe aquela tua parente que você conhece bem aquela que tem aquele problema pois é ela concebeu está velhinha com cabelo grisalho já não passou da idade já entrou na menopausa faz um tempo mas ela vai ter um filho interessante o anjo falar isso pra Maria e aí quando ele fala isso no versículo 36 ele fala um versículo aqui que todo mundo gosta de usar esse versículo mas esse versículo é um versículo no contexto de Natal no contexto do nascimento de Jesus esse versículo é muito próprio pra esse momento do ano porque está falando de Jesus está falando do nascimento está falando aqui do milagre da concepção tanto de Maria que era uma virgem mas também de Isabel que também concebeu sendo estéreo porque o anjo fala o seguinte quando ele fala pra Maria olha tua prima tua parente não sei se ela era prima se era cunhada o que ela era mas era parente ela que era estéreo ela concebeu e aí olha o versículo que o anjo fala porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas olha que palavra tremenda esse anjo fala para Maria Maria para Deus não haverá impossíveis se ele prometeu ele vai cumprir não haverá impossíveis em todas as suas palavras palavras e promessas porque as promessas de Deus são as palavras dele e o anjo está falando ele cumpriu em Isabel quando ele falou para Zacarias está ali está grávida foi cumprida a palavra está dizendo olha se Deus falou para você você vai conceber você vai ter um filho você vai ser mãe do Altíssimo o plano de Deus vai se cumprir então é necessário crer acreditar e é tão lindo porque no versículo 45 diz isso olha o que diz o versículo 45 de Lucas 1 bem-aventurada a que creu porque serão cumpridas as palavras de Deus que foram ditas da parte do Senhor tudo que Deus falou vai ser cumprido em Maria sabe por quê? porque ela acreditou ela creu e hoje Deus quer fazer coisas planos cumprir na tua vida mas tu tens que crer e você fala mas esse plano é muito grande ser chamado sei lá fazer missões sair daqui fazer aquilo cumprir um novo um novo momento em 2016 de fazer um novo ministério um novo não sei algo novo de Deus eu não posso quem disse que você não pode? porque a Bíblia diz aqui olha só bem-aventurada que creu é só você crer que Deus está te chamando Deus está te capacetando Deus está te envolvendo porque quando ele fala para Maria que ela vai se conceber ela pergunta como? e o anjo fala o Espírito Santo virá sobre ti e você vai conceber hoje você está perguntando como é que eu posso então cumprir esse plano de Deus a mesma resposta o Espírito Santo virá sobre a tua vida e vai te capacitar a cumprir o plano o projeto o propósito que Deus tem para você é o mesmo Deus assim como ele capacitou aquele ventre ele fez com que Maria pôde conceber porque isso é uma coisa o mistério do Espírito Santo ele envolveu ele colocou aquele ser ali no ventre de Maria é o mesmo que pode também trazer à existência aquilo que você precisa mas qual é o ingrediente necessário para que Deus venha cumprir o plano dele como ele fez com Maria como ele fez com Isabel temos que crer se nós duvidarmos nós detemos nós fechamos a porta para o milagre acontecer porque a Bíblia fala bem-aventurada aqui creu porque ela creu então olha o que diz a Bíblia porque ela creu serão cumpridas as palavras que Deus falou se nós não crermos e falar não posso não vou não quero não tem como nós podemos deter o milagre e aqui ela creu segunda característica tremenda para nós o milagre o milagre de Maria mas também o nosso milagre né é estar disponível disponibilidade e você pode perguntar tantas mulheres em Israel e Deus escolheu uma virgem uma jovenzinha 18 anos 17, 19 estava noiva chamada Maria lá de Nazaré jovem simples não tem ali o histórico de sabe de família rica de morar num palácio de ter aquela todo aquele nome familiar não uma pessoa humilde o noivo dela era um carpinteiro José e aqui está dizendo Deus escolheu mas Deus escolheu Maria porque ele sabia que ele poderia confiar nela depender disponibilidade ela estava disponível a cumprir que de primeira instância poderia parecer um plano absolutamente mirabolante o que eu virgem conceber mas ela se dispôs eis-me aqui estou disponível sabe como nós podemos entender isso porque ela mesma falou isso no versículo 38 de Lucas 1 olha o que diz no versículo 38 então disse Maria aqui está a serva do Senhor estou aqui que se cumpra em mim conforme a tua palavra eis-me aqui Deus e aí o anjo se ausentou ele pôde ir embora porque ele sabia que a missão seria cumprida porque Maria estava disponível quando ela diz eis-me aqui cumpre em mim Senhor o teu plano a tua vontade o teu querer que coisa linda por isso nós podemos celebrar esse Natal Jesus veio mas ele não veio de uma maneira complicada de pessoas encrenqueiras que estavam dando não de pessoas facilitadoras pessoas obedientes que criam nele em Deus para cumprir esse plano pessoas disponíveis que falaram eis-me aqui estou contigo Senhor cumpre em mim então quais são as atitudes crer temos que ter fé temos que estar disponível a Deus e temos que obedecer Deus Maria foi obediente ao plano até o final mesmo parecendo muito maior né maior do que os pensamentos dela grandioso meu Deus que coisa que que é isso ela obedeceu pode parecer mirabolante sabe eu estou aqui noiva não tenho nem marido nem tive uma relação com nenhum com ele nem casei e vou ser mãe ela obedeceu Deus e foi até o final creu se dispôs e obedeceu sabe a chave da nossa vitória está aqui na obediência sabe deixar Deus desenvolver o seu plano isso me faz lembrar de quando eu cheguei aqui em Manaus verdinha medrosa o que? televisão? jamais pregar nem pensa pegar o microfone eu lembro que quando meu esposo veio pra essa igreja ele estava na frente de um dos departamentos que era da educação teológica naquela época era o Ibadan que estava sendo dirigida pelo nosso pastor hoje que era o pastor Jônatas ele passou para o pastor Cláudio e falou assim agora você vai ser o diretor desta escola de formação de obreiros do ensino teológico eu lembro que tinha pra cada órgão da igreja tinha uma bandeira e me deram aquela bandeira sabe o que eu fiz com aquela bandeira? porque eu estava no lugar público e estava apresentando o meu marido aqui está a esposa do pastor eu peguei e me escondi atrás da bandeira assim fiquei olhando assim era pra segurar a bandeira aqui eu estava com tanto medo das pessoas tão medrosa tão tímida mas um dia aqui em Manaus já Deus falou algo comigo em Jeremias eu te chamei eu te escolhi e você não vai dizer não você vai cumprir aquilo que eu tenho então mesmo parecendo grande mas um plano pra estar na TV um plano pra pregar é demais pra mim eu tenho medo eu não posso mas não é mérito meu mas Deus me fez entender que eu precisava obedecer e na obediência a Deus pôde então trabalhar na minha vida e ele pôde desenvolver o plano dele em mim porque mesmo com medo mesmo as minhas limitações eu aceitava os convites pra pregar era até hilário porque tinha lugares que minha boca secava eu ficava assim meia pensa meu Deus o que eu estou fazendo aqui o que eu estou pregando o que eu estou fazendo mas eu fui obediente em cada momento que eu obedecia comecei o que? lá dando aula de escola dominical lá no tempo central dava aula depois fui fazendo isso depois fui fazendo aquilo depois fui dando uma aulinha aqui fui pregando ali fui desenvolvendo mas em obediência falando eis-me aqui senhor não é que eu estou melhor hoje não estou ainda verdinha estou aqui mas Deus tem trabalhado na minha vida e assim ele quer trabalhar na tua também assim como ele fez com Maria que cumpriu o grande plano porque ela o que? criou ela se dispôs e ela obedeceu este é o nosso tema de hoje que nós estamos falando sobre o Natal sobre Jesus sobre a vinda dele falando que ele cumpriu um grande propósito um grande plano uma grande missão cumprindo o grande plano de Deus Jesus fez isso mas ele usou pessoas também que obedeceram ele em cumprir esse grande plano e hoje o grande plano de Deus continua salvação de vidas muitas coisas ele quer fazer através da tua vida ele depende de você da tua obediência da tua disponibilidade e da tua fé para cumprir aquilo que ele tem para você assim como ele dependeu ele pôde depender confiar em Maria uma jovenzinha lá de Nazaré para ser a cumpridora desenvolver um papel fundamental de trazer ao mundo o Salvador Jesus que coisa tremenda né se você gostaria de ouvir essa história de ler ela ela é tão gostosa de ler abra tua Bíblia em Lucas capítulo 1 ela é tão interessante é um dos capítulos que eu amo da Bíblia está aqui e você vai poder ler esses versículos e entender bem essa história a história do Natal porque Natal é Jesus amém? nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco mais nós vamos voltar orando com você orando pela tua causa pela tua vida daqui a pouco mais bem estamos de volta com você nesse momento e nós vamos dedicar agora esse momento para nós orarmos amém? Maria Raimunda pede oração pela sua filha sua família seu filho está viciado na bebida o nome dele é Antenor Maria continue orando ela é aqui do Careiro Castanho nós estivemos do Careiro Castanho ministrando num congresso de mulheres agora recente em novembro e nós vamos orar por você e para que você persevere em oração não fique aí falando ah mas ainda não foi liberto continue Deus é fiel e ele vai olhar para a tua disponibilidade a tua disposição de perseverança orando pelo Antenor amém? a Casey pede pelo seu esposo pelo seu filho Luiz e também o filho Luiz o esposo Luiz e os filhos Wellington e William vamos orar por essa família Angela está muito atribulada e pede que nós oremos pelo seu marido vamos orar por ele o nome dele é Roberto Carlos que precisa de libertação vamos orar pela libertação do esposo da Ângela orar pela Maria do Socorro aqui de Manaus pelo seu filho que também está na bebida e no vício das drogas olha só são dois filhos não é? o Antenor e esse que não está o nome aqui mas não tem problema porque Jesus sabe quem ele é e o João Araújo pede pela sua saúde pela sua família pelo seu sogro vamos orar por ele orar também pela Albema Viana que também pede pela sua saúde encontra-se muito enferma vamos orar pela Casey pela sua saúde e libertação do seu esposo amém está aqui já acho que ela já mandou o mesmo pedido a gente vai orar por ela para Deus fazer um milagre Deus faz mas nós precisamos orar amém pai em nome de Jesus nós apresentamos o esposo da Casey para ti pai tu sabes pai que ela tem lutado ela tem orado e nós pedimos que tu fortaleças o coração dela agora para perseverar senhor liberta este homem aonde quer que ele esteja que o coração dele seja quebrantado que o coração de pedra venha a cair e que haja nele um coração de carne um coração voltado a ti de arrependimento de igual modo nós oramos pelo sogro do João pela família dele pela recuperação da saúde dele nós oramos pela Albena senhor pela sua família nós oramos também senhor neste momento pelos filhos da Maria de Socorro e da Maria Raimunda pai nós oramos que este filho pai seja liberto mantenor senhor do vício da bebida senhor Deus que liberta senhor vai até aquele jovem quebrando os grilhões quebrando as cadeias de igual modo no filho da Maria da Socorro aqui de Manaus fazendo milagre na vida dele nós oramos agora pela tua filha Ângela dá ela a tua paz nesse momento de atribulação com seu marido senhor venha libertar o Roberto Carlos venha transformar este homem venha quebrar as cadeias que estão em volta dele fazendo ele senhor ser esta pessoa pai nós oramos por ele oramos por todos que estão hoje que estão de uma certa forma ali pai cativos que tu venhas libertar e curar em nome de Jesus amém 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 nós estamos aqui já no espírito de Natal celebrando Jesus celebrando a vida porque Natal é Jesus amém nós vamos parar aqui mas amanhã temos mais mais palavra de Deus fiquem na paz e até nosso próximo programa eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém amém amém